Três horas e seis minutos pelo horário de Brasília, te contamos o que acontece nesse momento. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga em plenário virtual a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X em todo o Brasil. O julgamento começou à meia-noite, tem duração de 24 horas. Gabriela Veras acompanha e vai trazer para a gente as informações. Tudo bom, Gabi? Bom dia. É julgamento no plenário virtual, portanto não tem debate entre os ministros, apenas o depósito do voto. Até o momento, como é que está o placar na primeira turma? Conta para a gente. Oi, Carol. Ótimo dia, ótima semana para você e a todos que estão por aqui na nossa companhia. Por enquanto, somente o ministro Alexandre de Moraes depositou ali o seu voto. A gente atualiza constantemente essa página do plenário virtual que, como você bem disse, é onde os ministros depositam ali os seus respectivos votos com relação ao assunto que está sendo julgado. Vale a gente voltar bem pouquinho no tempo e relembrar que no plantão, no fim de semana, a gente falou que alguns ministros defendiam exatamente isso, que houvesse ali uma análise mais completa do Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão. Foi, inclusive, uma apuração trazida pela nossa analista Luísa Martins e é exatamente isso que está acontecendo agora. Julgamento acontecendo, portanto, na primeira turma apenas. O ministro Alexandre de Moraes votou até o momento, votou, claro, de forma favorável à decisão que ele tinha dado de bloquear o X em todo o país até que a empresa, a rede social, cumprisse as determinações do Supremo Tribunal Federal com relação ao pagamento de multa, a derrubada dos perfis ali que espalhavam desinformações e também, claro, a última determinação que diz respeito à apresentação do representante legal. A gente segue acompanhando, Carol, esse plenário virtual que ainda precisam se manifestar aí nesse julgamento os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Vale a gente lembrar que isso foi apresentado aí, portanto, pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi convocada ainda ontem essa votação, esse julgamento no plenário virtual e os ministros têm até às 11 horas e 59 minutos de hoje para depositarem os seus votos. Carol. Então vamos atualizando com a Gabriela Vera, direto de Brasília, esse julgamento no plenário virtual do Supremo, primeira turma julgando, analisando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí